O Flamengo, o treinador do Flamengo ainda é o Joel, e a torcida do Flamengo pegando muito no pé do Ronaldo, pegando muito no pé do Ronaldo, eu olhei, assisti no jogo, assisti no jogo, eu lembro como fosse hoje, o jogo foi no Engenhão, não tô lembrado quem o Flamengo pegava, e a torcida do Flamengo pegando muito no pé do Ronaldo, né cara, pegando muito, falei, rapaz, isso aí não vai dar certo não, não vai dar certo não. Cara, passou três dias, a gente tava treinando, tá na cidade do Galo, treinou integral, eu tinha acabado de chegar no quarto, tinha acabado de almoçar, meu telefone toca. Fala neguinho, eu quem é? Corria sempre pra mim, agora tá de graça. Falei, ah, não acredito, ele é, como é que é o Galo aí, cara? Como é que é o Atlético aí? Falei, ah, para, Ronaldo, tá de brincadeira. É, pô, é bom aí, tem estrutura? Falei, tem, cara, estrutura aqui é boa, mas vai dizer que tu tá vindo pra cá, cara. Ele, vou descer aí, pô, quatro horas da tarde. Ele, não é mentira, pô. É mentira. Ele, é, pô, tô indo pra aí, tá tudo certo já, quatro horas da tarde eu tô descendo, aí eu falei, vou pra cá pra ver, pô. Cara, quatro horas da tarde ele falou, mano. Ele te ligou? Me ligou pra saber como é que era, tal. Falei, não, cara, aqui é top, estrutura, assim, assim, assado. Ele, não, cara, convenci com o teu presidente aí, o Calil, na época, né? Tô descendo aí, quatro horas da tarde, tô vendo aquele helicóptero. Falei, cara, o que tá acontecendo aí? Eu lembro como fosse hoje o Bernardinho, o moleque novo. Ih, rapaz, tá acontecendo alguma coisa aí? Será que era o traficante? Era aquele que tava chegando? Porque não tava, porque não tava acostumado, né, mano? Aí eu olhei, falei, cara, não acredito que o Ronaldo tá posando aí, não, cara. Posou lá na cidade do Galo. Como é que foi quando ele chegou, você, pô, vamos lá. Você já tava acostumado, você tinha jogado com ele no Flamengo. E eu achei mais legal pra quem já jogou com ele antes, porque quando ele chega no clube, todo mundo deve olhar pra ele com o olhar, tipo assim... Mano, assustador. Porque aí, quando eu desci pra treinar, o Cuca, o Cuca veio me perguntar dele, pô, como que é o Ronaldo? Aí eu vim ter certeza do que ele tava falando comigo no telefone. Ele falou, pô, como que é o Ronaldo? Como é o jeito dele? Eu falei, não, cara, tranquilão. Cara, gente boa, troca ideia na moral. Espetáculo de pessoa. Só que quando o Ronaldo chega na cidade do Galo, mano... É a estátua, né, mano? O cara tá... Tá abismado com o cara aqui. Como é que eu olhar pro resto e ver o... Tipo assim, todo mundo vendo o Ronaldinho. Porque todo mundo é fã do Ronaldinho. Como é que eu... Vamos que aquele cara lhe representa. E ter aquela sensação naquele momento de entender que o cara tá chegando ali pra participar de um grupo, mano. Sim, eu, como você falou, eu teoricamente já tinha um pouco de tempo, porque eu tava aqui no Flamengo. Depois que o Ronaldo... Todo jogo é pro mano. Como que é ele, cara? Como que é o cara? Como que é o cara? Não, cara, o cara é tranquilo. No dia a dia você vai ver. Então assim, modificou, cara. E hoje, teoricamente, teoricamente, dessa chegada do Ronaldinho ao Atlético Mineiro pra cá, o Atlético só é o Atlético depois que o Ronaldo pisa ali, cara. Eu ia te perguntar isso. Você, tudo bem, você tinha uma semana de clube, mas você sentiu uma diferença... Muito grande, pô. Não só na mentalidade, mas assim, no dia a dia. Cara, tem um jogo... Tem um jogo que eu... Chego no Atlético, eu vou assistir o jogo do Atlético no Independência. Cara, não tem 1.500 torcedor, cara. Não tem 1.500 torcedor assistindo o jogo. Quando anuncia Ronaldo no Atlético, o jogo seguinte, o estádio tá tudo tomado. Então, cara, assim, é um cara que revoluciona todinha. O clube, né? A torcida... É um cara que é muito querido e todo mundo sabe da importância que tem um jogador desse equilácio num clube, né? Pô, legal. E eu queria falar rapidinho nessa Libertadores, porque tem vários jogos memoráveis nessa Libertadores. É a Libertadores do Eu Acredito, né? É. E vou te perguntando, e aí eu quero que você vá falando, como é que você viu eventos acontecerem nessa Libertadores? Tem o jogo que apaga a luz, tem o jogo do Vitor, tem a final que é uma loucura, mas antes eu tenho uma pergunta sobre Ronaldo e Calil. Porque Calil, dizem que era uma pessoa de personalidade forte, procede? Procede. Dizem. Acho até o Calil já falou sobre isso. Tem uma reunião que ele teve que... Vai ser torcedor do Galo, não brilhe comigo. Eu tava no meio dessa reunião. Ele teve que cantar de Galo o passivão do Ronaldinho. O pau quebrou mesmo? Me conta. O que que acontece? Esse episódio aí é 2012. A gente tá brigando junto com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Quando o Calil contrata o Ronaldo do Flamengo pro Atlético, dizendo ao Calil que a única coisa que ele não aceita é que seu atleta chegue bêbolo no CT. E teve um dia, foi nesse dia que o Ronaldo veio meio, né? E o Cuca muito bolado. Passou a situação pro Calil e o Calil daquele jeito, né? Maneiro, durão. Só que a gente tá brigando, cara. Pelo título brasileiro junto com o Fluminense, a gente tava dois pontos atrás do Fluminense e a gente tinha um jogo com o Vasco dentro de casa. E isso tudo um dia antes do jogo. manda embora, manda embora, manda embora. Já avisei que o meu cara aqui manda embora. Aí a gente se reuniu, a galera mais experiente se reuniu, o Hefe, o Leonardo Silva, eu, o Pierre, o Dona Nizef. Cara, como que vai mandar o cara embora? Pô, a mãe tem um jogo importante. O cara é representatividade, meu irmão, o cara que tá carregando tudo, como é que vai mandar o cara embora? Reunião. O Ronaldo pega as coisas dele, mano, pega a chuteira dele. Cidade do Garo lá é no morro, né? A gente tá no campo, ele dentro do carro, ele grita, tá me mandando embora? Tá tranquilo, vou voltar pro meu xarope. Médio, é. Só que a gente reúne, pô, Cuca, releva, 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 a gente vai conversar com o Ronaldo, releva, releva. Mas ele chegou bebando mesmo? Chegou. Foi numa festinha e tal, se não chegou, beba ao ponto de ah! Não, mas chegou, né? Chegou sem condição de treino. Sem condição de treino. Pronto. Porra, não, cara, vamos relevar, calma, pô, o que que a gente vai falar pro torcedor? O que que vão falar pro torcedor? Por que que o Ronaldo não jogou? Calma aí, pô, o ambiente é bom, não vamos conturbar o ambiente. A gente tá a dois pontos do Fluminense amanhã, um jogo contra o Vasco, a gente encosta nos caras, a gente passa um ponto na frente dos caras. Não, calma aí. Resolve com o presidente, Cuca, resolve com o presidente. Falei, Reve, liga pro presidente. Presidente, pô, tem como você ouvir? Rumo a todo mundo aí que eu tô chegando nessa reunião. Ninguém te fez? Ligamos pro Ronaldo, 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 ouve tudo, não fala nada não, não bate de frente não, tu tá errado, tal, tal. E a gente, né, atleta, pô, começou a reunião. Eu te falei, pô, quando eu fui te contratar lá no Flamengo, eu só não queria que você chegasse aqui mamado no meu... Aí na hora que ele ia falar, eu, ih, segura, pô, deixa o cara falar, pô. Aí o Galinho, eu já te avisei que não sei o que, na hora que ele ia aumentar, eu tava fazendo... Cala a boca, pô, fica na... Eu, o Jô e o Reve do lado dele. Cala a boca, só ouve, pô, só ouve, tal. E assim, ponto. Acabou a reunião, ficou tudo em paz, tudo tranquilo. Chegamos pro Ronaldo, Ronaldo, vai pro quarto, vai dormir pro jogo de amanhã, a gente vai treinar, a gente vai carregar o piano pra tu. Agora, quem vai resolver essa parada pra gente é você amanhã, pô. É você que deu mole. Ele não tá tranquilo. Resumindo, jogo do Vasco, quem é que faz o gol? Ronaldinho e Jô. Zero gol, dois a um, a gente contra o Vasco. Gol do Ronaldo e gol do Jô. A resenha dentro do vestiário agora. Presidente, fecha todo mundo. Aquela euforia, né? Chegamos no brasileiro, pá, possibilidade de ser campeão, presidente fala, Cuca fala, diretor fala. Aí, Calil, tem alguém que quer falar aí, o Ronaldo? Eu? Eu quero falar. Aí, porra, todo mundo em silêncio, né, cara? Naquela, porque que o Ronaldo vai falar, cara? Ele é, tá todo mundo fazendo festa hoje, né? A festa é de vocês, é porque eu tô aqui, pô. Se você tivesse me mandado embora ontem, eu não tava aqui, não. Não tinha essa festa aqui, não. Todo mundo, cá, cá, por quê? Então, cara, tem situações, cara, dentro do futebol, você tem que saber contornar, é positivo, é válido? Esse cara aí, porra, esse cara revolucionou o Atlético Mineiro, mano, revolucionou. E a conquista da Libertadores, qual é o grande jogo pra você? O grande jogo? O grande jogo, pra mim, é o jogo que o Vitor pega o pênalti no último minuto. Ali acabou o jogo, pô. Você tinha certeza que você era campeão ali? Não, ali, pelaquilo ali, cara, não, esse título é nosso. Porque, se você observar, quando o cara bate o pênalti, e asco, e asco, bate o pênalti, o Vitor tira com o pé, o juiz faz assim, pi, pi, acabou o jogo, pô. Aí, se a gente tomou o gol, tá fora, pô. Então, pra mim, o marco ali, foi o pênalti do Vitor. E como é que era? Porque, assim, era uma campeã do Atlético, normalmente, desse dia em casa, e o Atlético tinha uma coisa, se ele jogava muito mal fora de casa, É, falar isso agora. A gente sempre tendo que reverter o jogo dentro de casa. Com todo o respeito, assim, era uma equipe que fora de casa ia muito mal, Porque, assim, vocês nunca chegavam lá, tem que meter um a zerinho. Era sempre que meter dois. Assim, a gente tinha muito, pelo fato, e a gente não conseguir conquistar os resultados fora de casa, mas, quando a gente voltava pra dentro de Belo Horizonte, a gente tinha muita confiança que a gente ia reverter o resultado. E como é que era aquela parada de eu acredito toda hora? Quando você ouvia tudo, você já dava um combustível? Mas por que aconteceu isso? Por causa do pênalti do Vitor. Esse grito, essa falha, só aconteceu por causa da situação que o Vitor defende com o pé. Dali em diante, tomou como marco até o final da Libertadores. E você foi. E acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba fora do JogoCast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí. Tchau.